Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Vamos novamente ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Ela tem as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Márcia, é com você. Olá, Thaisa, bom dia a todos. O presidente Michel Temer participa daqui a pouquinho de uma cerimônia para assinar uma nova lei. Essa lei determina a flexibilização do horário de transmissão do programa Voz do Brasil. Agora, as emissoras de rádio vão poder escolher o horário que vão transmitir entre 7 e 10 da noite. Elas têm que fazer essa transmissão, obrigatoriamente, entre 7 e 10 da noite, mas não precisam ser 7 em ponto como era antes. A exceção são as rádios educativas. Essas, sim, vão ter que fazer a transmissão às 7 horas da noite. Já as rádios ligadas ao Poder Legislativo, elas também vão fazer a transmissão às 7 horas, mas se houver alguma sessão, tiver alguma sessão no plenário das casas neste momento, na hora da transmissão do programa, elas não precisam fazer essa transmissão neste momento, podem fazer essa transmissão depois. Já o tempo de duração do programa permanece o mesmo. São uma hora. É uma hora de transmissão do programa, sendo que 25 minutos são com notícias do Poder Executivo, 5 minutos com notícias do Judiciário, 10 minutos com notícias do Senado e os outros 20 são com notícias das Câmaras dos Deputados. E mais tarde, o presidente Michel Temer tem uma reunião com integrantes do Conselho Deliberativo da Sucom, da Sudene, da Sudam, da Sudene e da Sudeco. E ontem o presidente anunciou uma medida provisória. E nessa medida, essa medida estabelece a presença de agentes comunitários de saúde nas ações de planejamento nas unidades básicas de saúde. Vamos ver na reportagem. O presidente Michel Temer participou de um encontro em Brasília com mais de 1.500 agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todo o país. O presidente anunciou a assinatura de medida provisória, que estabelece, entre outros pontos, a presença obrigatória de agentes comunitários nas equipes de saúde da família e também desses profissionais e dos agentes de combate a endemias nas atividades de planejamento das unidades de saúde. Segundo Michel Temer, a medida reafirma o compromisso do governo com a categoria e com a saúde pública do país. Um trabalho de reconhecimento do valor que vocês têm e que vocês representam para o Brasil. Portanto, meus amigos, e eu reconheço também, Vilda, o trabalho duro. É um trabalho de visitação, é um trabalho árduo e esse trabalho é que está sendo reconhecido pelo governo. São mais de 300 mil profissionais atuando por todo o país, como o agente comunitário de saúde Flávio Rosendo, de Caruaru, em Pernambuco, que faz entre 8 e 10 visitas em domicílio por dia. A gente acaba deixando, cuidando do cidadão e aí ele não vai estar precisando ir para hospitais. Muitas coisas a gente acaba resolvendo, encontrando o problema e às vezes levando até o médico ou trazendo o mesmo médico do PSF na sua casa para que ele possa ser medicado ali e tirar, de repente, das filas de hospitais. E olha, Thaisa, o Ministério da Saúde já havia anunciado que vai financiar 250 mil vagas de qualificação para que os agentes comunitários de saúde e combate às endemias, eles possam se qualificar e se tornar técnicos de enfermagem. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Fortalecer a aprendizagem profissional e inserir mais jovens no mercado de trabalho são objetivos do programa Jovem Aprendiz. Esta semana, governo e sociedade civil estão reunidos para aperfeiçoar o programa criado em 2005. Esther tem 19 anos e cursa o primeiro ano da Faculdade de Administração. Trabalha como jovem aprendiz em uma empresa de engenharia há três anos e acredita que o programa abriu as portas para sua qualificação profissional. Eu acho que ajuda muito porque os jovens adquirem experiência, adquirem experiência em conversar com as pessoas no trabalho. Hoje, a contratação de aprendizes por empresas de médio e grande porte é de no mínimo 5% e no máximo 15% de vagas que exijam formação profissional. Já para as micro e pequenas empresas, a contratação de aprendizes é facultativa. A manutenção ou aumento dessas cotas é um dos assuntos que está sendo discutido na primeira reunião extraordinária do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. A ideia é fortalecer a política pública de aprendizagem. O programa Jovem Aprendiz foi criado em 2005 para profissionalizar e inserir no mercado de trabalho jovens com idades entre 14 e 24 anos. Até dezembro de 2017, já foram atendidos mais de 3 milhões e 200 mil jovens em todo o país. O setor de comércio é o que mais contratou esses jovens, desde o início do programa, com mais de 97 mil aprendizes, seguido das indústrias de transformação, como, por exemplo, as refinarias de petróleo e indústrias petroquímicas, com mais de 94 mil contratados. O Instituto Brasileiro de Pró-Educação e Desenvolvimento é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo preparar futuros profissionais. Já recebeu cerca de 100 mil jovens desde o início do programa. E neste momento, em torno de 600 estão se qualificando. Além de inserir no jovem no mercado de trabalho, ele busca interar aquele jovem no sistema onde ele está, tanto sociocultural como social, evitando que aquele jovem egresse para o crime, evitando que aquele jovem não concluisse no médio, evitando que aquele jovem não tenha uma progressão na vida dele, tanto profissional como social. Termina amanhã o prazo para a entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, relativa ao ano base de 2017. São obrigadas a prestar as informações todas as pessoas físicas e jurídicas residentes no país que detinham no exterior, em 31 de dezembro, ativos iguais ou superiores ao equivalente a 100 mil dólares. O formulário eletrônico para o preenchimento da declaração está disponível na página do Banco Central na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.